Mas que ideia maravilhosa, Anselmo! Não é, Gustavo? Parece um bom programa, seu nome. Bom, então vamos nós quatro. Eu, Elisa, você e Mariana. Você vai gostar, Nonô? Aquilo tá uma beleza. Reformaram tudo. Podemos almoçar ao ar livre, perto... perto da cachoeira. Em contacto com a natureza, né? Aquela água toda na... 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 na cachoeira. Chuá, chuá, né? Aquela água toda... elas acham um desperdício. Mas você sabe, Anselmo, tem um detalhe. Eu só vou aceitar ir a esse restaurante, jantar, ou almoçar fora, porque realmente, Anselmo, a coisa anda muito preta. Eu não tô com esse hábito, né? E assim, até uma desfeita, se tá tendo um convite no Anselmo, a gente deixar de aceitar. É claro, claro. A despesa é toda minha. Por isso mesmo que eu vou. Acho muito bom. Acho bom consultar a Elisa, né? Ah, não consulto coisa nenhuma, não. Tá tudo resolvido. O que eu resolver, tá pronto. Chego pra ela mais de igual. Amanhã, vou fazer um piquenique na cachoeira, tá resolvido, você vai e pronto. E tem um detalhe, Gustavo vai também. Ô, Nonô, realmente, eu não... não vejo... eu não vejo necessidade de... Não, 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 mas peraí. Se o Gustavo não for, eu não vou. Senhor Nonô, eu agradeço, mas eu acho melhor... Nada, acha nada. Você vai, tá resolvido e pronto. Ô, Nonô, realmente, eu acho que não, porque... é um almoço pra nós quatro, não é? Os noivos, né? É, isso mesmo, os noivos. Então, e o guarda-costas da Elisa, não é o Gustavo? Portanto, ele vai, não tem problema nenhum. Se nós vamos com a Elisa, eu não vejo nenhuma necessidade de levar um guarda-costas. Mas, ô, Anselmo, é o seguinte, Anselmo. Pensa bem, Anselmo. Tem necessidade. Porque a gente tá lá, tá? Peraí, nós não podemos controlar as duas o tempo inteiro, entendeu? De repente, eles dizem que vão dar uma volta, que vão na toalete, sabe Deus ser realmente bom. Tem que ter alguém pra controlar isso. Tá muito bem, mas se as moças forem ao toalete, eu acho que o Gustavo não vai poder ir com elas, não é? Senhor Nonô, eu acho melhor eu ficar. Tem muito serviço... Não, 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 Gustavo, você vai me desculpar, mas eu me sinto muito mais tranquilo quando você está perto, entendeu? Tem uma razão pra você estar lá, mas, ô, Anselmo, veja bem. Nós dois, nós vamos passear com duas moças, quer dizer, chegar lá, a gente já tem uma certa idade, não que sejamos velhos, absolutamente, não é isso, não é, Celso? A gente chegar lá, de repente, pode ser assaltado. Você vê que situação como eu tá, se não ler jornal, pode ser um assalto toda hora, em todo momento, faz um assalto por minuto, Anselmo? Onde a gente vai, tem um bandido? Não, 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 não. Faço questão que ele vá. Eu me sinto mais tranquilo com você, ô, Gustavo. Porque a... Papai, telefone pro senhor. Ah, é? Telefone pra mim. Não, não, espera, espera, espera um pouquinho aqui. É o seguinte, ó. Amanhã nós vamos fazer um passeio. Eu, você, Anselmo e Mariana. Desculpe, mas esse tipo de passeio eu não gosto. Esse tipo de passeio eu não gosto. Você nem sabe que passeio é! É um lugar muito bonito, Luiz. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Ah, e o Gustavo vai junto com a gente, vai armado, pra garantir o passeio, não é? Ele também vai? Vai, claro que vai. Me faça essa cara como quem não gosta... Se não gostar, se não interessa, vai e pronto. Não adianta reclamar. Ah, meu Deus do céu, mas que coisa. Ninguém me contou, não, não. Eu vi. Eu vi! Mas, ô, Anselmo, mas que diabo de mania, Anselmo. depois que você disse que o Gustavo ia também. Eu sabia que havia alguma coisa. Manção, apesar de você ser dois anos mais novo do que eu... Quatro! Quatro! Dois! Dois anos mais novo do que eu! Eu acho que a esclerose já chegou pra você. Ou então você tá vendo? O chifre em cabeça de cavalo. Eu sempre desconfiei que o Gustavo sentia alguma coisa pela Elisa, sempre. Mas o que é isso? O rapaz é noivo, trouxe a noiva aqui, apresentou a você, apresentou a mim, mostrou a noiva... Mas você tá duro de aguentar, hein? Gustavo tá enrolando todo mundo. Você, a mim, o Tomás e principalmente Elisa. Mas quem enrolando é o quê? Não seja chato! Ô, Nonô, e para de gritar comigo! Mas eu não admito que você faça mal do Gustavo! Mas que diacho! Parece que você tá cego! Que coisa absurda! Não se pode falar nada do Gustavo! Que você fica aí cheio de nhenhenhen! Parece até que você gosta mais dele do que do seu filho! E gosto mesmo! É meu amigo! Cuida de mim! Me traz café na cama! Nunca tive ninguém que cuidasse de mim! Nem a falecida! O máximo que Julieta tinha por mim era... Era respeito! Mais nada! E medo? Medo não! Respeito, sim! Nunca senti por parte dela... O gesto de afeto... O gesto de carinho... Só pra lá! Gosto do Gustavo, sim! Me respeita! Não me desobedece! Sobretudo, não debocha de mim! Aproveita! Tchau! 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 Tchau!